E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui, ó, não é um vídeo da série ADR, galera, e sim eu mostrando o modpack que foi feito pra série Minecraft ADR, ok, galera? Sério, esse modpack aqui é incrível e, como vocês bem sabem, eu estou gravando essa série e eu gosto muito dessa série, eu tô adorando, o feedback tá sendo legal e eu espero que continue assim. E hoje eu vou mostrar o modpack da série Minecraft ADR e, dependendo do feedback desse vídeo aqui, eu solto o modpack pra vocês, ok? Vou mostrar aqui, ó, modpack ADR Survival e colocar um default, bonus test, alô, chiques, ok, galera? E, cara, sério, se esse vídeo tiver muito like, eu venho e solto o modpack da ADR pra vocês, ok, galera? Porque é um modpack muito incrível, vale muito a pena jogar nele e é bem divertido e, e, é leve, sim, galera, é levinho, mano. Mano, pode baixar, mano, quer dizer, no próximo vídeo, não sei, vai depender, se esse vídeo bater 10 mil likes, mano, 10 mil likes é muito, né? 5 mil likes, galera, eu solto esse modpack aqui pra vocês, tá, galera? Sério, mano, eu solto ele na hora, bichinho, solto, solto, mano, solto sim, véi, solto ele bem na hora. Bom, eu quero fazer, primeiramente, uma coisa, tá, é... Eu quero fazer o seguinte, véi, porque eu não consigo aumentar o meu... Nossa, tem uma árvore gigante ali, véi. O que essa árvore gigante é, véi? Não sei, mas enfim. Bom, vamos lá. Eita, travou aqui, véi. Aí tá trolando... Ah, tá, ó, galera, ele trava por causa desses itens aqui, tá? Mas é só fazer isso daqui e clicar com o botão direito e eles vão sumir, tá? Mas enfim, vamos dar um barra Game Mods 1 aqui e vamos nessa árvore que eu quero conhecê-la aqui. Olha só, mano, essa árvore aqui não tem lá no... no jogo? Quer dizer, no servidor, essa árvore aqui não tem lá. Meu, que árvore gigante, véi. Meu, olha isso. Nossa, velho, essa árvore ser quebrada no Tricaptator, sei lá como é que se fala, vai ser mó gostoso. Caramba, velho. Olha isso aqui. Tem uma dungeon aqui do lado. Então, galera, bom, esse mod aqui apresenta principalmente o mod Ourspawn, que é bem famoso, de dungeon e também outras coisas. A gente pode ver aqui, ó, mod, ó. Aqui, tem o Adjavante Solar Plants, que é bem legal, né? A gente pode ir pra outros planetas, se não me engano. Então, a Atom, que eu não sei dizer qual o que é isso daqui. É um negócio de Egito, né? Parece que é um negócio de Egito. Eu acho, não sei. Tem a Backpack, que é normal. Tem esse daqui do BC, que eu não sei qual é. Acho que é do Factor lá. Como é que se... Industrial Craft, deve ser. E, é, provavelmente é. Better for Nace, que eu gosto muito. Tem o Bibliocraft. Tem o Buildcraft também. Tem o Enchant Pulsos, que é sempre normal. E o equivalente Enchant e o Extreme Biomes. A gente não usa ou usa lá. Eu não lembro. Eu acho que a gente usa o Extreme Biomes também lá. E o Gravitons, que é bem legal. E o Graviton, Graviton Switch, mano. Que é um dos mods bacana... Desculpa, gente. Aqui, do Mod Pack, mano. A gente pode pegar qualquer item aqui, ó, mano. A gente tem muita coisa. O que é isso aqui? Tá, eu quero ligar... Peraí, peraí. Vem aqui, Inventory, Recipe Mode, Sheet Mode. Ok, Back. Deixa eu ver. Aí tá trolando, né, mano? Aí eu não tô conseguindo pegar os itens aqui. Por quê, bichinho? Tá com Sheet Mode. Ixi! Bom, enfim. Não tô conseguindo pegar. Mas tudo bem, galera. A gente pega por aqui, ó. Aqui tá separado os mods. Industrial Craft 2. Tem o Atom, que eu já falei. Tem o Extreme Biomes. Logistic Pipes. Morbles. Opa, esse daqui eu não tinha visto, hein. Tem o Morbles também, que é o... Que é o segundo item. O Project Zulu Generator. Nossa, a gente precisa ver isso aqui. Tem... Poxa. Equivalente a chance. Enchante. Backpack. Temos Better for Nace. Bibliocraft, que eu já falei. Buildcraft. Buildcraft Pipes. Buildcraft Gates. Ô, louco! Nem sei o que que é. Buildcraft Facades, que eu não sei o que é. Robots. Natura. Natura é legal. Mano, Natura é muito legal, velho. É divertido. Ó, Natura até no Nether. Nether. Tem o Nether Roads também, que você já conhece. É bem fácil. Twilight Forest, que é muito legal. Eu gosto muito. Vanilla Plus Blocks, que são blocos que, tipo, deveria ter no Vanilla. Eu sei que não tem. Esse daqui é legal também, que são alguns itens no Vanilla que deveria ter, né. Mas não tem. E a Portal Gun, que todo mundo conhece, né, velho. Cara, esse Mod Pack aqui é incrível. É incrível. Vamos ver as coisinhas que eu peguei aqui. Ó. É isso aqui? Posso pôr na cabeça em algum lugar? Não. E isso aqui? Bom, não sei. Vamos mexer, né, velho. Vamos conhecer o que nos agradar mais aqui. Esse lado aqui não me agrada muito. Esse daqui, ó. Industrial Craft, mano. Tem uns itens muito fortes aqui. Tem. Tem uns itens muito. Mas muito fortes aqui. Ó. Vamos pegar essa aqui carregada, ó. Que tá carregada. Tá. E a gente vai pegar essa branquinha também, que tá carregada. Tá. Opa, joguei fora. Pega aqui, bebê. Ah. Nossa, tem TNT. Tem TNT ali, velho. Tem TNT. Ui, isso daqui é legal, velho. Isso daqui é muito massa, velho. Vou pegar isso daqui também. E vamos pegar o sapatinho aqui que tá carregado e colocar no Game Mod 0 e ver como é que funciona isso aqui. Posso voar? Bom. Eu não... Não aconteceu nada comigo. Enfim, né? Fazer o quê? Ó, esse daqui não... Tá. Eu tô andando mais rápido. Caraca, eu ando bem mais rápido, velho. Nossa, velho. Esse daqui é legal. Esse daqui é legal. Cara, esses itens aqui é massa. Deixa eu ver esse aqui. Oi, oi, oi. Oi, 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 mano. Ô, louco. Nossa, velho. Nossa, mano. Isso daqui é muito legal, velho. Meu Deus. Eu quero isso daqui pra mim na série do ADR, velho. Como é que você faz isso aqui? Eita, preu. Isso daqui deve ser muito difícil, velho. Nossa senhora, mano. Isso daqui é muito difícil, velho. Isso daqui é legal também, mano, porque quebra muito rápido, velho. Quer dizer, não tão rápido, mas ele tem Fortuny 2, o que é muito bom. Ô, gente. Deixa eu subir aqui. Eu vim parar pra cá, velho. Beleza. Tá ok. Ó, cara, o que que é isso aqui? Eu não sei mexer com essas paradas não, velho. Sou meio burro, velho. Não sei mexer com essas paradas não, velho. Ó, isso daqui é uma picareta. Claro que é uma picareta. Ela deve ser bem boa, mas como eu tô quebrando terra, né? Não vai funcionar não, né, bebê? Ó. É, quebra... Quebra até que ir razoavelmente rápido, mas ela parece que não gasta. O que que é isso aqui? Proto Matter. O que que... Como é que se faz isso aqui? Eu não sei. Não sei como é que se faz, não. Mas enfim. Vamos subir aqui novamente e vamos ver os mobs pra gente spawnar aqui, galera. Vamos ver os mobs que a gente tem. Ó, a gente tem muitos mobs novos aqui pra spawnar. Tem a The Queen, que é do... 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 Ordspawn, né, galera? Ordspawn é legal. Mas antes de spawnar, eu quero soltar uma TNT. Eu acho que isso aqui é TNT, né? Não é possível. TNT. Nuke. Ó. Temos uma Nuke aqui. Tá, Reactor Chamber. Eu não posso usar isso aqui. Onde que será que fica a Nuke, né? De quem será que é a Nuke? Vamos ver aqui. Nuke. Deixa eu ver de quem é. Ah, não aparece. Não aparece... Deixa eu ver. TNT aqui. Ah, que pena. Mas bom, vamos ligar a Nuke. Vamos ver como é que ela é. Tá, duas não, né? Duas não, né, meu querido? Duas. Aí você tá... Você tá querendo me tro... Nossa, o que é isso? O que é isso aqui, véi? Será que é pra colocar a TNT ali dentro? Eu nem sei como é que a Nuke funciona, véi. Não sei nem como é que ela funciona. Você coloca algum item ali dentro? Será que coloca a Redstone? Vamos ver. Cara, eu não sei mesmo como é que funciona essa Redstone... Essa Nuke aqui, não. Tá? Não sei como é que funciona, infelizmente, galera. Mas é sério. Se esse vídeo aqui tiver muito like, galera, eu trago vídeos pra vocês. Vídeos não, né? Eu trago... Eu trago... E tem... O Modpack pra vocês, né? Porque esse Modpack aqui é incrível, velho. Sério. O Poké tá de parabéns porque é um Modpack muito fácil de se... Oxi. De se usar e tudo mais. É bem bacana, mano. Bem bacana. Ó, instante... 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 Ah, só tem esse? Ó, esse daqui, ó. Esse daqui parece legal, véi. Vamos usar esse aqui. Deixa eu ver. Oi, 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 mano. Caraca, maluco. Como é que se faz isso aqui, véi? Deixa eu ver. Nossa, é muito fácil, véi. É uma plantação. Cara. Mano, que legal, véi. Que legal, mano. Nossa, véi. Deixa eu ver aqui. Instante... Ah, só tem esses dois, mano. Instabridge. Vamos pegar o Instabridge, vai. Instabridge. Insta... Ô, mano. Vem aqui beber. Aqui, ó. Pronto. Vamos ver. Vamos ver o que vai sair daqui. E aí? O que que aconteceu? Será que eu preciso estar num laguinho? É isso? Será que eu preciso estar num lago? Será que é? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Não. Não é. Ah! Nossa. Entendi. Nossa, entendi, véi. Nossa, mano. Que legal, véi. Cara, que massa isso aqui. Que massa. Olha só, véi. Aí a gente pode ir fazendo. Ah, lá vão ter. Olha isso. Nossa, mano. Isso aqui é muito massa, véi. Meu, que loucura. Que loucurada, véi. Olha isso. Olha o tanto que a gente pode fazer. Nossa, mano. Isso aqui é mó fácil de fazer. Presta atenção, olha. É mó fácil de fazer. E a gente pode fazer assim, ó. Pra colocar bem mais rápido. Cara, vocês tem ideia do quanto isso daqui é roubado? Cara, isso daqui é muito roubado, velho. Eu vou muito usar isso daqui na série da DR, galera. Eu vou muito usar isso daqui. Olha isso. Olha. Olha isso. Mano, que roubado que é isso aqui. Caraca, galera. Bom, eu vou deixando o vídeo para aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vídeo meu. E é isso. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto